Glória! 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 Glória hoje do Senhor! Glória! Aleluia! Manifesta, Senhor! A tua glória! Nesse lugar! Aleluia! Glória! Aleluia! Glória a Deus! Basta, amado, você já fica, puxa sempre atrás de você. É uma pessoa, dá uma olhada. É uma pessoa com a vida. Aleluia, Senhor! Pai, nós não estamos vendo nada aqui, mas eu quero que você mostre aqui, Pai. Em nome de Jesus. Gosta, Senhor! Gosta, Senhor! Tem gente que não viu a gente lá atrás. É uma besta, o pessoal vê, por favor. Vai! Ó, gente, é uma besta, olha! É uma boa!